Eu não sou favorável ao que o socialismo real fez em termos de estatização de todos os meios de produção e de setores totais da economia. Setores-chave da economia, como educação, saúde, produção energética, a meu ver, deveriam ficar na mão do Estado, ou se estivessem também na mão da iniciativa privada, que houvesse um controle fundamental. Fundamental, porque são interesses públicos, coletivos. Isso colocado, essa discussão entre Estado e mercado pode ser dinamizada para entender quais setores são profundamente dinamizados pela iniciativa privada. O problema é a lógica, não só econômica do privatismo, mas também a lógica interrelacional, intersubjetiva, de uma meritocracia falsa, de uma lógica mercantilista que rege as relações humanas e tolhe a solidariedade em prol da competitividade.